E nós temos de volta a história dos consignados. Continuamos recebendo denúncias de idosos aposentados, pensionistas, que tem um préstimo consignado feito sem autorização do idoso. E nós temos aí algumas reclamações, depois eu quero conversar, vocês vão ver a minha conversa com o Nehmer. Porque o Nehmer é uma pessoa esclarecida, é um senhor, é um idoso, mas ele foi atrás do contrato e é isso que você, idoso, deve fazer também. E eu vou ensinar pra você daqui a pouquinho que em cima desses contratos consignados tem um seguro, tem um seguro que não pode ser feito sem autorização do idoso e eles vão ter que devolver pra todos os idosos. Olha, você tá acompanhando a gente, tem algum idoso em casa que tá numa situação como essa? Chama pra assistir porque tem mais, os bancos estão fazendo, né? Um seguro em cima do contrato consignado e isso é proibido. E aí o idoso, eu vou ensinar como é que o idoso vai fazer pra buscar esse dinheiro de volta. Agora, em cima de todos os contratos consignados. É isso que eu ia perguntar, quer dizer que mesmo aquele contrato não é um fraudulento que é feito sem o idoso assinar, é aquele que o idoso quis, que ele foi lá e assinou. E autorizou o contrato, o impresso consignado. Ele tá pagando por uma coisa que ele não sabia. Ele tá pagando um seguro e ninguém sabe disso. Nenhum idoso sabe, eles colocam, são os correspondentes bancários, colocam em cima dos contratos. Todos os contratos têm, sem autorização do idoso. E nós estamos fazendo devolver, tem gente recebendo mil, mil e poucos reais de dinheiro que pagou em seguro que não estava autorizado. Nós vamos mostrar isso já, já. Mas eu queria mostrar as denúncias que a gente tem e depois eu vou conversar com o Nemer e finalmente eu vou mostrar pra vocês o que vocês têm que fazer pra receber esse dinheiro de volta. Vamos lá? Então, vamos lá. Eu fiz uma portabilidade no banco da Ecoval e eles, sem a minha permissão, eles fizeram um impresso de 24 mil e 250. Eu preciso da sua ajuda pra resolver isso. A minha denúncia contra o banco da Ecoval foi que eles fizeram um empréstimo no meu nome sem a minha permissão e eles não ligaram pra mim, não entraram em contato comigo, eles entraram nos meus dados e fizeram esse empréstimo aí sem eu saber. O banco BMG usou uma identidade vencida, falsificou a minha assinatura, depositou os valores na minha conta sem eu solicitar. Eu tentei devolver os valores, inclusive através de vias judiciais e não consegui. Eles fizeram um novo empréstimo com um novo contrato, me colocaram no Serasa, eu continuo no Serasa e eles estão descontando na folha de pagamento. Queria falar sobre o BMG. Eu fui chamando pra fazer uma redução de juros, eu tenho um consignado. Foi atendido pela Rafaela, lá na REL, que representa o BMG, e ela pegou provas de vidas, assinaturas e disse que estava fazendo uma redução. Na realidade não era, ela estava fazendo um empréstimo, que eu não sabia. E desde então eu fiquei pagando seis parcelas de R$ 491,00 por mês. Eu recebi um consignado do Banco C6, eu nunca fiz esse consignado, no valor de R$ 33,00 em 84 parcelas. O valor que eles me depositaram foi R$ 1.425,49, desde outubro do ano passado. Eu caí no conto do cartão de crédito, no final não era cartão de crédito, era empréstimo pessoal. No final da conta caiu o dinheiro da minha conta, que eu não autorizei, e foi um depósito que fizeram do Banco C6, e não foi autorizado esse depósito. Sou filha do seu Valdivino, onde ele foi vítima de um golpe, falando que era prova de vida, só que não eram. Fizeram dois empréstimos dele, um no Banco C6 Bank, no valor de R$ 14.583,80, e no Banco Pan Americano, no valor de R$ 3.295,00. Um dia eu recebi uma mensagem no WhatsApp, que eu tinha um valor do NSS para me receber. E aí eles me enviaram, pediram o documento, que eu tinha que enviar documento, porque, como é que eles iam saber que era eu. E aí eu enviei esses documentos, me depositaram esse dinheiro, e agora o Banco Pan está me cobrando esse dinheiro. Quanto problema. Pois é. O pior é o seguinte, duas situações. O consignado que foi depositado na conta do idoso, que ele não autorizou, mas foi depositado, e os consignados que foram depositados em uma outra conta, abertas pelos correspondentes bancários, os maus correspondentes bancários, e o dinheiro foi sacado. Ou seja, tem idoso, nós vamos mostrar semana que vem, inclusive, tem idosos, não é um só, que nem viu a cor do dinheiro e está pagando empréstimo. Está pagando empréstimo. Agora, no caso do Nemer, que está aqui para falar com a gente... Oi, Nemer, tudo bem? Tudo bem, Celso. Com o tal senhor, tudo bem? Tudo bem. Nemer, no teu caso, falsificaram a tua assinatura, é isso? Veja bem, deputado, quando eu percebi que esse dinheiro foi depositado na minha conta indevidamente, eu procurei o meu gerente para saber dele de que se tratava. e ele me informou que era do tal do C6 Bank. Eu solicitei, então, o telefone desse banco e entrei em contato com um cidadão, não sei quem era o cara, inclusive, na época, nem o nome ele me deu. Eu pedi os falecimentos a respeito, mas eles nem sequer falam com a gente. Eu tive que conversar com eles através de zap. Eu solicitei, inclusive, que fizessem o estorno desse dinheiro, porque eu não solicitei empréstimo nenhum, porque eu já tenho empréstimo consignado em outro banco, onde eu vou pessoalmente e assino o contrato, onde posta a minha assinatura, e nas outras cópias do contrato tem a minha rúbrica, etc., coisa e tal. Então, eu solicitei que fizesse o estorno. Não o fizeram. Solicitei mais uma vez, não o fizeram. Esse é o C6, continua, só cortando você um pouquinho, é o C6. É o banco mais denunciado aqui. É um banco digital, fica na Avenida 9 de Julho, aqui em São Paulo, e vinha crescendo muito bem até que entrou nos consignados e começou a fazer essa sujeirada toda com os aposentados e pensionistas. Só um minutinho, antes de você me contar. Deixa eu mostrar isso aqui para o pessoal entender o que está acontecendo. Isso aqui é o contrato que o Nehmer foi buscar. Aqui tem uma assinatura. Você vai me perguntar, Celso, essa assinatura é do Nehmer? É do Nehmer. Eles, não sei como, encontraram a carteira de motorista dele vencida, que eles juntaram, inclusive na defesa, na justiça, a carteira de habilitação vencida, essa que eu tenho aqui na mão, vencida em 2018. Copiaram e colaram a assinatura dele, aqui no contrato, quando o Nehmer pediu o contrato original, apareceu o original? A assinatura original apareceu, Nehmer? Até agora, não. Até agora, não. Bom, o Nehmer, como é uma pessoa esclarecida, foi à justiça. E a justiça concedeu uma liminar, proibindo que o Banco C6, está aqui, proibindo que o Banco C6 continue descontando da conta dele, um dinheiro que ele não utilizou, que continua depositado, não mexeu no dinheiro, quis devolver, não conseguiu devolver. Agora, o Banco C6 está proibido de fazer desconto por liminar judicial. E eu quero parabenizar a doutora Raquel Ramírez François, que é juíza de direito, né? Que, qual é o teu estado aí? O estado foi, ela é juíza de direito do Poder Judiciário de Ilhéus, né? É, na Bahia, exatamente. Na Bahia, o seu estado é a Bahia, o Tribunal de Justiça da Bahia, que concedeu a liminar, e o teu advogado, que foi muito eficiente. Como é o nome dele? Pô, rapaz, desculpe agora que me fuziu, é uma advogada. Advogada. Tudo bem. É uma advogada. É Jaqueline. Jaqueline? Doutora Jaqueline. Então, que foi muito competente também, pra poder te defender. Agora, por que que eu tô trazendo o Neymer aqui pra conversar com a gente? É simples. Pergunta se o passinha, como chamam os bancos, e correspondente bancário, como eu chamo aqui, né? Os bancos chamam de passinha. E a gente chama de correspondente bancário porque a gente tem respeito pelos bons, né? Não pelos maus. Agora, pergunta se esse cara aqui, que é o cara que fez o agente do banco, ó, Manuel Epifrânio Massi. Manuel Epifrânio Massi. Esse é o cara, não é isso? Exatamente. Inclusive, é do Ceará, porque, veja bem, deputado, no dia da audiência de conciliação, a advogada apresentou este contrato. Foi pra mim, foi uma surpresa muito grande. E eu disse à minha advogada que fizesse a impugnação de imediato porque eu não assinei contrato nenhum. Isso, pra mim, é uma fraude, conforme o senhor demonstrou aí. Pois é. Eu queria saber, inclusive, aonde foi que eles conseguiram uma xerocis, a minha habilitação vencida, como o senhor demonstrou, pra colar a minha assinatura num contrato que eu não assinei. Isso eu posso provar o senhor juridicamente, se precisar. Não, não tem problema. Ele tá aprovado, inclusive, na ação judicial. O que eu vou fazer, Neymer, em relação a isso, é eu vou mandar isso tudo com a autorização pra Polícia Federal, né? Nós já temos aqui o ofício, já conversei essa semana com o doutor Paulo Gustavo, que é o diretor da Polícia Federal. Ele já me disse o delegado que tá tocando o inquérito policial contra os correspondentes bancários que vão responder criminalmente por estelionato, né? E eu quero saber desses correspondentes bancários como é que eles conseguem nome, endereço, telefone, todos os dados, todos os dados dos aposentados. Isso é dentro do INSS. Alguém dentro do INSS tá liberando essas informações ou pros bancos ou pros correspondentes bancários. Olha só o absurdo. Isso aqui tem sigilo financeiro, é crime. É crime liberar os dados dos aposentados e pensionistas. Agora, a pergunta é assim, a pessoa tá pra aposentar? Tá pra aposentar. Antes de sair a aposentadoria, já tem correspondente bancário ligando pra esse idoso oferecendo empréstimo consignado. Nem chegou a aposentadoria ainda. Portanto, a informação vem de dentro do INSS. E vocês se recordam aqui que eu dei uma bronca no presidente do INSS porque ele não apura nada. O INSS, a gente tá aqui denunciando já faz semanas e semanas e o INSS não apura nada. Por quê? Por que que não apura? Porque tem alguma coisa errada lá dentro. Alguém tá fornecendo informação pros bancos. Alguém tá dando informação dos aposentados e pensionistas. A ponto de os correspondentes bancários fazerem essas fraudes que a gente tá mostrando aqui. Isso é formação de quadrilha, inclusive, né? Formação de quadrilha. Formação de quadrilha. Veja só. Ô, Neme. Oi. Oi. Ele tem um delayzinho porque ele tá longe da gente, tá na Bahia. Eu quero que você fique tranquilo. Quero te agradecer por você falar aqui com a gente e dizer pra você. Nós vamos juntar os outros idosos e aposentados que estão sendo vítimas dessas fraudes. Inclusive, aqueles que, além do impérsimo consignado, também não receberam dinheiro. No teu caso, você ainda depositaram na tua conta. E aí fica uma dica pra você. Aproveita aí, Neme, pra você também. Eles colocam em cima de todos os contratos, sem exceção de nenhum, um seguro chamado seguro prestamista. Sabe pra que você abre isso? Seguro prestamista. Não. Seguro prestamista é pra que a seguradora pague se por acaso o aposentado não pagar o impréscimo. É. Não pagar o impréscimo. E aí, então, num caso como esse, né, você, Neme, você pode entrar em contato com o teu banco no impréscimo, aquele que você autorizou, não esse daqui que é fraude. E pede de volta o seguro prestamista. Porque tem que ter autorização do idoso. Todos os idosos que estão nos acompanhando hoje pelo Brasil peçam de volta o dinheiro, porque os bancos são obrigados a devolver. Se não devolver, entre em contato com a gente aqui, que aí vai virar caso de polícia. Patrulha do Consumidor briga por você. Atenção, seguro prestamista. Você assinou ou estão te cobrando, você tem dinheiro de volta pra receber.